Muita gente me pergunta no Instagram como que é a rotina de um gestor de tráfego. Hoje, eu sou um dono de agência de marketing, né? Eu tô com oito anos de mercado, então eu não estou mais na operação como gestor de tráfego. Mas eu tenho gestores que trabalham pra mim e eu fui gestor durante um grande tempo. Mesmo antes, quando esse termo gestor de tráfego não existia, na época eu me posicionava como consultor de marketing, mas eu tinha uma rotina que é basicamente a mesma rotina que hoje os gestores de tráfego do mercado que estão entrando em 2022, 2023 e tal, tem. Então eu vou compartilhar com você aqui um pouco sobre como é a rotina de um gestor de tráfego, como ser mais produtivo como gestor de tráfego. Você quer fazer o dobro de coisas na metade do tempo? Afinal de contas, você vende serviço, então assim, você troca seu tempo por dinheiro. Se você conseguir fazer mais coisas em menos tempo, você consegue ganhar mais dinheiro. Então eu vou compartilhar exatamente qual é a rotina ideal de um gestor de tráfego e também falar sobre alguns erros que você deve evitar. Tudo isso depois da nossa vinheta. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vicenzi na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a rotina de um gestor de tráfego. E se você já curtiu essa introdução, já dá o like aqui embaixo, nós soltamos três vídeos por semana aqui, conteúdo gratuito de extrema qualidade para você e em troca eu só peço o seu like, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. E outro detalhe, joga aqui nos comentários há quanto tempo você é gestor ou gestora de tráfego. Se você não for ainda, coloca também, eu não sou ainda, mas eu quero me tornar. Eu tenho certeza que a gente pode te mandar um conteúdo personalizado para te ajudar de acordo com o estágio que você está hoje, que já são mais de 500 vídeos postados aqui no canal. Então, fica com a gente aqui que agora eu vou te falar sobre a rotina passo a passo. Primeiro ponto, e talvez o mais importante para você ter uma baita de uma rotina como gestor de tráfego, é você saber dividir bem compromissos de atividades. Isso é um erro que eu já vi vários mentorados meus cometerem, que é misturar essas duas coisas. Por exemplo, você vai lá e coloca na sua lista de atividades ali que você tem que fazer reunião com o cliente. E aí você coloca logo depois que você tem que otimizar uma campanha. Aí vamos supor, eu vou duas horas fazer reunião com o cliente, aí duas e meia eu vou otimizar a campanha, aí três horas eu vou criar os novos criativos, aí três e meia eu tenho reunião com outro cliente. Só que aí você começa a sua reunião com o cliente das duas, e essa reunião leva uma hora ao invés de levar 30 como você queria. Aí você não vai otimizar a campanha, aí você vai ter que otimizar a campanha na hora de criar os criativos, aí você vai se embananar e vai se perder completamente, porque você misturou compromissos com atividades. Qual é a diferença entre esses dois? Um compromisso é algo que você faz em grupo, com uma ou mais pessoas, como por exemplo uma reunião, uma apresentação de relatório ou coisas do tipo. Enquanto por outro lado, as atividades normalmente são as coisas que você faz de frente para o seu computador, as coisas mais técnicas. Como eu falei aqui, fazer um criativo, escrever um texto, subir uma campanha, otimizar uma campanha, que pode ser você ou mais de uma pessoa. Imagina que você tem na sua equipe um parceiro que é designer que faz os criativos para você, quando você vai fazer uma atividade, tem a atividade dele, tem a sua. Você escreveu o criativo, por exemplo, passou para ele, ele fez o layout, a arte, devolveu para você e você vai subir a campanha. Isso é uma atividade, é diferente de um compromisso. Hoje aqui na agência nós utilizamos duas ferramentas para separar essas duas coisas. Para compromissos eu utilizo o Google Agenda mesmo, que é onde fica ali a minha agenda de compromissos, de reuniões, almoço com cliente, algum evento ou coisa do tipo. E nós utilizamos o Run Run It, que é uma ferramenta de gestão de atividades para agências. Lá você consegue colocar bonitinho ali o nome do cliente, a atividade, cada etapa da atividade. Ele é muito bom e você pode começar utilizando ele gratuitamente, ele é fantástico, adoro essa ferramenta. E ele ainda consegue medir quanto tempo você leva em cada atividade. Isso é importante justamente para você se programar. Por quê? Porque você vai organizar a sua rotina em blocos de atividade. Por exemplo, eu, o jeito como eu sou, eu gosto de fazer atividades operacionais, atividades, geralmente pela manhã. Porque no período da manhã eu faço academia e eu tenho um pico de energia e de criatividade. Então é o momento onde eu gosto de escrever uma cópia, de mexer numa campanha, de alguma coisa do tipo. Isso eu gosto de ter esse bloco da manhã. Então ali entre as 8h30 até as 11h da manhã, geralmente eu deixo para fazer atividades. Aí eu abro o meu Run Run It, está lá a lista de atividades que eu tenho que fazer, que eu já preparei do dia anterior ou alguém da minha equipe colocou para mim. Eu vou lá, faço as atividades e beleza. E aí depois eu deixo um bloco da tarde para compromissos. E o final do dia eu também deixo para atividades, porque sempre tem aquelas atividades urgentes que surgem dentro do dia. Então você tem que deixar um bloquinho de 1h, 1h30 no final do dia para você lidar com essas atividades emergenciais. Então só de você dividir compromissos de atividades, cara, já é excelente. Mas Rodrigo, eu não tenho tantos clientes ainda. Eu tenho poucas atividades no meu dia. Eu tenho, na verdade, muitas horas vagas no meu dia. O que você me recomenda fazer com essas horas vagas? Aí que entra uma coisa que é exclusivo da rotina de gestores que estão começando agora. Que estão com menos de 3 clientes. 3, 4 clientes para baixo ali. Você tem que ter um bloco de prospecção. E se você curtiu o vídeo até agora, pelo amor de Deus, dá o like aí que eu tenho certeza que você esqueceu de dar o like. É só apertar no joinha. Mas olha só. O que é um bloco de prospecção? É um espaço no seu dia de 1h a 3h, depende do seu estágio, de quanto tempo você tem livre, que você vai investir em aumentar o seu faturamento. Ou seja, ir atrás de novos clientes. Seja fazendo reunião, seja vendendo para quem já é seu cliente, seja fazendo ligação, mandando e-mail, WhatsApp. Não interessa qual tipo de prospecção que você utiliza. Você tem que ter um espaço na tua agenda focado em prospecção. Isso é extremamente importante nos primeiros níveis, porque você vai conseguir ter mais clientes. Se você prospecta todos os dias, você vai conseguir fechar pelo menos um cliente novo por semana. Se você não prospecta, você vai ficar só com os seus clientes. E aí, se eles cancelarem, você fica sem nada. Todo gestor de tráfego ou dono de agência precisa investir tempo em vender, em crescer a sua própria empresa. Certo? Tem que ter essas horas de prospecção. Se você não sabe como prospectar ou não está tendo resultado na sua prospecção, quero te convidar a conferir no link da descrição aqui embaixo o treinamento OScript, que é um treinamento super acessível que eu desenvolvi, que vai te ensinar como abordar, negociar, fechar contrato, quebrar objeção, vai te entregar modelinhos de proposta, modelinhos de contrato, todo o passo a passo para você conseguir fechar clientes que te pagam de R$1.000 a R$2.000 por mês em tempo recorde. E esse método já foi validado por mais de 6 mil gestores de tráfego diferentes, desde pessoas leigas que se tornaram gestores de tráfego por causa desse treinamento, até gestores de tráfego que estavam frustrados com a sua prospecção e começaram a ter resultados com o script. Inclusive, lá na página você vai encontrar os depoimentos dessa galera. Dá uma conferida lá que eu aposto que você vai gostar e, por ser um treinamento super acessível, talvez eu te veja lá dentro ainda hoje. Continuando sobre os blocos de tempo que você tem que ter. Nos seus primeiros 3 meses, 6 meses de gestão de tráfego, você tem mais tempo livre, como eu já falei. Então, crie um bloco de tempo para você estudar. Cara, sério, invista em conhecimento durante pelo menos o primeiro ano inteiro da tua carreira como gestor de tráfego. Compre cursos, faça certificações, tem certificação gratuita a rodo no mercado, tem certificação paga como, por exemplo, a do Facebook Blueprint, a do Skill Shop do Google, tem certificações que você consegue tirar. E, cara, na moral, quando você fala numa reunião para o cliente que você é certificado pelo Google, isso dá uma autoridade muito mais do que ter Instagram, ser blogueiro, porque criar conteúdo para você ser gestor de tráfego é perda de tempo. Ah, Rodrigo, mas você cria conteúdo, por que você está falando isso? Eu crio conteúdo porque eu vendo curso também. E, óbvio, para você vender hoje treinamento, curso, mentoria, consultoria, você precisa criar conteúdo, mas para fechar serviços de tráfego pago ou outros serviços de marketing, você precisa saber prospectar, criar funis, trazer cliente para você. Não perca seu tempo, não invista tempo criando conteúdo, porque você estará perdendo o seu tempo. Invista, ao invés disso, tempo em estudar. Vai estudar sobre outras coisas, não estuda só sobre tráfego. Eu vou deixar, tem um feed meu aqui no canal, que são livros de marketing digital. Então, você coloca na busca do YouTube aqui, assim, livros marketing digital Rodrigo Vincenzi, você vai encontrar um vídeo meu te ensinando quais são os livros que você tem que ler para aprender habilidades que complementam a gestão de tráfego. Então, não esquece de dar uma conferida, que esse conteúdo é excelente e vai te ajudar demais. E tem um link para todos os livros na descrição lá também, você vai gostar bastante. E aí, o que você achou? Me conta aqui nos comentários quais são, como está a sua rotina hoje, em que estágio você está. Dependendo, nós poderemos te mandar um vídeo personalizado dos vários vídeos que a gente tem aqui no canal, te ajudando ainda mais. Agora que você já deu like, se inscreveu no canal e ativou as notificações, quero te desejar boas vendas e uma boa carreira. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí